E aí, beleza? O programa Esporte é Tudo está no ar e novamente nós estamos numa segunda edição, numa segunda etapa de um programa de debate discutindo um tema muito importante que é a regularização da profissão do educador físico. Estamos aqui com o professor Guilherme D'Agostini, que é o coordenador do curso de Educação Física da Universidade Federal de Berlândia, e com o professor Eduardo Santos, coordenador de estágios da Universidade Federal de Berlândia, propriamente do curso de Educação Física. E nessa nossa segunda edição do programa, nós vamos continuar ainda falando sobre a regularização, especificamente sobre as multas, as penalidades que podem ter quem estiver envolvido nesse exercício irregular. Com relação aos estabelecimentos, academias, escolas que praticam atividade irregular, que contratam estagiário de forma irregular, que contratam um profissional que não é habilitado. Professor Guilherme, professor Eduardo, qual é a penalidade que ela pode sofrer? Olha, a academia, ela seria autuada, receberia uma multa e não se enquadrando, ou não se organizando, né? Ela corre o risco, logicamente, de ser fechada. Porque esse, realmente, na minha opinião, é um dos grandes problemas dessa ilegalidade. É porque só existe a profissão ilegal se alguém permitir. Esse é o ponto-chave da questão. A grande parte das academias, mas deixar bem claro que nem todas, as academias de Uberlândia ou do Brasil, permitem a ilegalidade. Se as academias colaborassem com isso, iriam estar colaborando com a profissão. Porém, deixar bem claro, colaborar com a profissão é só permitir ali dentro profissionais qualificados, formados para trabalhar. E isso, logicamente, é mais caro do que permitir um estagiário para fazer a função de um profissional. É, e nós não podemos aqui concordar com o exercício regular da profissão. Como a gente não vai num médico, não entenderia um médico fazendo procedimentos de saúde numa pessoa, pequenas cirurgias, eu acho que, ou cirurgias. Como a gente não vai acompanhado nos tribunais de uma pessoa que não é habilitada, inscrita na UAB, que não seja advogado, a gente tem que concordar que nós temos que buscar a cada dia o fortalecimento dessa profissão, né? E também as pessoas podem estar sendo orientadas por um profissional ruim, que não foi devidamente capacitado. Então, a gente tem que trazer essa tona e o programa Esporte É Tudo não poderia se furtar dessa discussão. Então, professores, com relação a essas atividades dança, yoga, calistenia, lutas, zumba, pilates, como é que elas ficam? Elas estão classificadas também como atividades que são, que têm que ser regulamentadas pela profissão, pelo CREF? Não. A maioria dessas atividades aí, elas têm caráter próprio. Então, o profissional que é praticante, não sei como que é que a pessoa se intitula professor de dança ou não, apesar de que dança tem graduação específica. A própria Universidade Federal de Berlândia tem um curso de dança, né? Que formam professores de dança, do mesmo jeito tem a música, né? Então, elas não precisariam da formação de educação física. A própria yoga, mesma coisa, tem curso próprio. Existe curso de formação de professores ou instrutores, a palavra que eles usam de zumba, né? As artes marciais também se enquadram nessa maneira. Então, é diferente, porque essas atividades, vamos pensar assim, elas independem da formação da pessoa ser professor de educação física ou não. Então, ela pode ser exercida? Sim, sim, sim. Então, o próprio pilates também, a pessoa não precisa ser professor de educação física para ser professor de pilates. Basta fazer o curso de pilates. O curso, o pilates é uma modalidade regulamentada. Pela formação é em pilates. Então, um fisioterapeuta pode fazer o pilates, um educador físico pode fazer o pilates, assim como outras condições da área de saúde, pode fazer o curso de pilates. Uma massoterapia, né? Então, ele vai fazer o curso de formação em pilates. Nesse caso, ele está habilitado a trabalhar na área. Nós tivemos recentemente aqui em Uberlândia, nós tivemos uma blitz do Cref, que andou indo nas academias, que andou fiscalizando e aí a gente teve aí um temor, um susto por parte dos professores de arte marcial. Particularmente, eu sou um praticante de arte marcial. Sei que para se tornar um graduado de nível, para ter uma faixa preta demora no mínimo 10 anos. A gente sabe o tanto que é rigoroso, o tanto que é sério o trabalho. E aí também vem a capoeira. A capoeira demora muito tempo para ter um título de contramestre, de mestre. Vamos deixar então aí, vamos acalmá-los com relação a esse direito que ele ainda tem de exercício à profissão. É lógico que dentro dos tempos as coisas vão evoluindo, vão melhorando. Eu acho que eu poderia citar aqui Portugal, né? Portugal é um técnico de futebol, ele tem que ter habilitação como educador físico, se não me falha a memória. Ou o Filipão teve que comprovar que era formar educação física para ser o técnico da seleção de futebol de Portugal. Mas hoje no Brasil, eu acho que o treinador de futebol tem que ser formado em educação física. No Brasil também? É uma discussão que a gente tem que olhar mais. Mas, quer dizer, Portugal tem o Filipe para quando foi técnico da seleção portuguesa, ele teve que comprovar seu título. Até o Romar, né? No final da carreira. O curso de treinador, ou o curso de treinador. Tem um curso específico de treinador de futebol. Um curso específico, né? Que é muito comum na Europa. Então a questão que existe aí no esporte de aventura, rapidamente, é a seguinte. Existe uma disputa pelo campo do esporte de aventura, entre os profissionais de educação física e os profissionais do turismo. Então está tendo uma reglamentação que é quem pode explorar essa área do esporte de aventura como profissão. No Brasil, são as duas áreas. Tanto o turismo de aventura, quanto a educação física podem trabalhar juntos ou independentes nessa área do rapel, da orientação, da canoagem e assim por diante. Mas a pessoa tem que ser profissional de uma dessas duas áreas. Diferente da ioga, por exemplo, que é um curso próprio. Agora, também existe uma outra disputa, vamos pensar assim, pela atuação do profissional de educação física, entre dois da área da educação física, que é a disputa entre licenciatura e bacharelado. Que, teoricamente, a licenciatura estaria restrita à escola, enquanto que o bacharelado estaria restrito a uma área informal, que é clubes, academias, campos e assim por diante. Só que, alguns profissionais do Brasil defendem que o licenciado também poderia trabalhar fora da escola. Não estaria habilitado, teria que complementar. Isso é a mesma coisa do formado em direito e, ao fora, atuar como advogado. Não pode, ele tem que se habilitar, se inscrever na UAB, que é só se inscrever à entidade de classe. Nesse caso, ele teria que complementar seus estudos e se habilitar como um profissional apto a dar instrução para uma modalidade esportiva. Isso, eu passo a bola para o professor Eduardo, que é perito nisso aí. O professor Eduardo vai falar sobre isso, mas no Roda Pé nós temos o contato do professor Guilherme, que deve ter algum contato de uma assessoria esportiva e pode continuar falando, professor, sobre essa regulamentação. Essa discussão de licenciatura e bacharelado é a ordem do dia, dentro dos conselhos, tanto federal quanto regional de educação física. Porque o CREF, um dos pontos que ele fiscalizou também, na última vez que esteve na cidade, foi se os profissionais que estavam em academia tinham formação no bacharelado. Porque no entendimento do CREF e nas diretrizes curriculares nacionais da educação, para trabalhar em espaços não formais, fora da escola, o professor de educação física deve ter o curso de bacharelado. E para trabalhar na escola, tem que ser licenciado. Então, o licenciado não trabalha fora da escola e o bacharel não trabalha na escola. E para trabalhar fora da escola, acho que a gente tem que estar ligado ao conselho e, consequentemente, portar a identidade do conselho, que é a carteirinha do CREF. E o CREF só disponibiliza essa carteirinha para os professores que tenham bacharelado. Bom, eu acho que está muito bom essa edição nossa especial, dividida em duas partes. Nós estamos no segundo programa. Eu acho que um terceiro poderia ser a discussão da importância da educação física nas escolas. uma coisa controvérsia, uma obrigatoriedade ou não, a não oportunidade para que jovens, crianças possam passear por modalidades esportivas e fazer aquilo como uma escolha de vida saudável. Então, acho que é uma discussão para o próximo programa. Esse programa está discutindo aqui a regularização do exercício da profissão de educação física. Nós estamos favoráveis, juntos, lógico, como programa, que as academias, os clubes, as modalidades esportivas, elas possam estar aí dirigidas, coordenadas, acima de tudo assistidas por um profissional devidamente habilitado. É muito importante que isso se esclareça. Nós fazemos defesa do esporte como uma ferramenta promotora de saúde, de forma preventiva, e isso, essa saúde preventiva, tem que ser, lógico, realizada por um bom profissional. Professor, há algo mais que nós podemos complementar com relação ao nosso tema de hoje? Eu queria só deixar um recado para a população. Na verdade, a importância da prática do esporte é muito mais do que as pessoas pensam. Na verdade, eu queria deixar para a população é que esporte é tudo. Que bom, que bom. Professor, e algo mais que possamos acrescentar? Alguma denúncia que as pessoas possam fazer? Principalmente com relação aos estagiários que podem ser sacrificados aí, né? Trabalhando muito mais que a carga horária permite. Infelizmente, ele não pode fazer isso, mas talvez faça pela necessidade de ter ali um incremento salarial. Como é que a pessoa que descobrir isso pode fazer? Como é que nós podemos fazer, através do nosso programa, um canal de promoção da educação nesse sentido? Particularmente, ouvindo o programa, eu nunca mais iria ter uma orientação de um profissional que não fosse habilitado e que não fosse realmente, não passasse pelos bancos de uma universidade. Tem algum telefone que nós podemos fazer? Que tipo de orientação que nós possamos? A orientação é fazer uma denúncia para o Conselho. Então, aí o Conselho, que é o órgão fiscalizador, o Conselho tem que ir e responder a essa solicitação. E aí, se o Conselho não responder a essa solicitação, a essa denúncia, aí a pessoa parte para instâncias superiores até encontrar alguém que vai conseguir responder a solicitação que ela fez. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente promover, através do programa, uma campanha educativa. Vamos explicar para as pessoas que elas não podem buscar um profissional que não seja capacitado, que não esteja habilitado a ministrar o curso, ministrar as aulas. Principalmente as pessoas que se propõem a trabalhar de forma irregular. Então, o estagiário que trabalha de forma irregular hoje é o futuro profissional amanhã. Se ele está trabalhando de forma irregular hoje, ele está ocupando espaço de alguém regularmente hábil a trabalhar e ele será um futuro profissional, que poderá também ser substituído por um estagiário irregular. É. Infelizmente, tudo que é bom acaba rápido. Nosso programa está chegando ao fim. Eu deixo aqui os microfones. Primeiro, o professor Guilherme, para suas considerações finais, para algum assunto que ainda nós podemos falar. Eu gostaria de deixar um alerta só para a população. Porque, infelizmente, não sei se é por ingenuidade nossa e coloco no meio, quando a gente vai procurar qualquer profissional independente da área, se eu for no médico, e várias vezes eu já fui no médico, eu nunca perguntei para ele se realmente ele era médico. O fato de ele ter um consultório, de já estar lá, parece que eu já acredito que ele é médico, e vou consultar. A mesma coisa de um engenheiro, de um arquiteto, de um veterinário. Eu nunca perguntei para levar um animal, um cachorro. Realmente o senhor é veterinário? Não sei, mas a gente acredita. E as pessoas acreditam que todo mundo que prescreve exercício seja profissional de educação física. Mas, na verdade, muitos não são. Mas a pessoa não tem, nem passa na cabeça dela perguntar. Porque, para ela, se ele já trabalha com isso, é porque ele tem habilitação para trabalhar. Então, nós não temos esse desconfiômetro, vamos dizer assim. Professor Eduardo, suas considerações finais? Obrigado pela oportunidade e pela presença. Agradeço e sempre à disposição. Obrigado. O programa Esporte é Tudo, essa edição especial, dividida em duas partes, ela chega ao fim. Nós estamos aqui com o professor Eduardo Santos e também com o professor Guilherme Agostini, batendo um papo importante sobre a regularização da profissão, sobre como a gente buscar um profissional apto, um profissional capacitado para orientar. considerando que esporte é tudo, considerando que todo mundo, hoje em dia, tem atividade física como forma preventiva de saúde. E o programa Esporte é Tudo terá outros programas de debate. Fique conosco nos próximos programas. Eu acho que todos vão gostar de temas polêmicos que serão debatidos aqui. Muito obrigado. Valeu você pela presença, pelo apoio e paciência. Valeu? Tchau. Tchau.